Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Estes são os últimos momentos antes da queda de um avião com 72 pessoas a bordo no Nepal neste domingo. O vídeo filmado de um terraço mostra o jato da H Airlines perdendo o controle e descendo em direção ao chão. O voo havia partido da capital Katmandu em direção a Pokhara no Nepal, mas acabou caindo próximo do seu destino final. Centenas de pessoas se dirigiram ao local do acidente procurando por sobreviventes no meio dos restos do avião. Estima-se que cerca de 40 pessoas perderam a vida, mas os oficiais acreditam que esse número pode ser ainda maior, visto que o avião despedaçou-se em muitas partes como consequência do impacto. Acidentes aéreos não são raros no Nepal, visto o terreno montanhoso do país e as mudanças das condições climáticas. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para isso, inscreva-se, ative o sininho e marque todas as notificações. Para mais informações, link na descrição do vídeo. E informou o canal Luciano Rezende. Até mais.